Olá, eu sou o André e esse é o Plantão Minuto Perfumado, mais um no dia de hoje e mais um da Boticário, que traz aí mais um lançamento, dessa vez previsto para o ciclo 13 de 2020, um novo Malbec, sim, mais um Flunker para a linha Malbec, isso já estava previsto, embora esteja cercada de mistérios no seu lançamento. Bom, ao que consta, vem com notas de vetiver e patchouli, ou seja, aquela coisa terrosa e ao mesmo tempo úmida de madeiras, com um toque de uvas nerolo, são uvas cultivadas aos pés do vulcão Etna, na Itália. Gente, essas uvas são deliciosas, são muito aromáticas. É aguardar, torcer, para que venha aí mais um grande lançamento de 2020. Boticário está com tudo esse ano, não está dando margem para erro. Vamos ver se será aí mais um grande lançamento. Até o próximo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, ajuda bastante e deixe o seu like. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Muito obrigado por mais esse Plantão Minuto Perfumado. E aí E aí